Olá! Este é o primeiro de uma série especial de três vídeos dedicados a você que é brasileiro e que não desiste nunca e sabe que, diante do retorno de um determinado grupo ao poder, não pode esperar por bons ventos na economia e se pergunta o que fazer para se proteger do desastre econômico que está por vir. Antes de continuarmos, se quiser apoiar o nosso trabalho, torne-se membro do nosso canal. Clique em seja membro abaixo para conhecer os benefícios. Bem, você já deve ter se deparado com uma série de malucos da internet gritando aos sete ventos que um tal The Bitcoin pode ser sua única alternativa. Que essa moedinha da internet ajudou os venezuelanos e atualmente ajuda os argentinos, que estão convivendo com uma inflação descontrolada. Então, diante de um novo governo que flerta diariamente com políticas similares às que destruíram as economias dos países vizinhos, você se pergunta, mas o que é exatamente esse Bitcoin? Do que se alimenta? Onde guardar? Como eu faço para consegui-lo? Então, você chegou ao vídeo certo. Responderemos a essas e a outras perguntas de uma maneira simplificada e despretensiosa, com palavras usuais, fazendo associações com elementos do cotidiano. Ao final desta série, apresentaremos um tutorial com ferramentas disponíveis aos brasileiros, que possuem somente um smartphone, e vontade de se proteger de políticos que têm fome de poder e controle. O Bitcoin com B maiúsculo é, antes de tudo, um conjunto de regras. Sim, é isso mesmo que você ouviu. O tão falado Bitcoin, com B maiúsculo, é tão somente um protocolo de comunicação. O que torna ele especial é que esse conjunto de regras foi criado e passou a ser adotado de forma espontânea, sem coerção, sem o uso de força. Por exemplo, ao contrário do protocolo que rege o padrão da tomada elétrica brazuca, que prevê multas e sanções para quem não usar, o Bitcoin simplesmente foi proposto e, em seus 14 anos de existência, atraiu a atenção de milhões de usuários. Mas o que faz exatamente esse conjunto de regras? Bem, elas servem principalmente para coordenar a comunicação entre os três principais atores da rede Bitcoin, que são os mineradores, os nós e os usuários. Esses atores interagem sobre a rede através da realização de operações sobre a blockchain do Bitcoin, que, antes de mais nada, pode ser explicada como um grande arquivo de Excel. Nesse grande .xls do Bitcoin, cada planilha é chamada de bloco e cada linha da planilha seria uma transação. Cada célula associada a essas linhas são atributos da transação. O que diferencia a blockchain de um arquivo comum de um editor de tabelas é que, no momento de fazer as edições nesse arquivo, começam a valer as regras do protocolo. Para inserir um bloco novo a esse arquivo, ele primeiramente precisa ter uma relação contábil perfeita com todos os blocos antigos. Precisa também de uma relação matemática criptográfica com o bloco imediatamente anterior a ele, que, por sua vez, tem uma relação criptográfica com o anterior. É dessa relação criptográfica que adivinha a metáfora da corrente de blocos, ou blockchain, sendo a criptografia os elos dessa corrente. Aqui é onde entra o papel do minerador. Cabe a ele pré-selecionar e validar as transações transmitidas à rede, se certificando que cada transação cumpra as regras mínimas do protocolo, indicando um endereço válido de origem com fundos, um endereço válido de destino, possuindo uma assinatura criptográfica relacionada ao endereço de origem e disponibiliza uma taxa destinada para quem ordenar essa transação em um bloco. Dessa forma, chamar os mineradores de ordenadores de transações faria muito mais sentido, mas não seria tão sexy. Ao ordenar as transações, formando os blocos, os mineradores recebem o direito de ficar com as taxas atribuídas por cada usuário para cada transação. Além disso, os mineradores também precisam calcular o elo matemático entre o bloco imediatamente anterior e o bloco novo. Esse cálculo é feito através de um algoritmo conhecido como função hash, que, por sua vez, possui sua dificuldade computacional ajustável de acordo com a demanda e a oferta de processamento disponível na rede Bitcoin. Por calcular o hash válido para um novo bloco, o minerador ganha o direito de registrar novos bitcoins com B minúsculo, ao endereço de sua escolha. É assim que são emitidas as unidades de bitcoins com B minúsculo, as unidades da moeda. São gerados atualmente 6,5 bitcoins, a moeda, por bloco. Mas esse valor diminui a metade a cada quatro anos, em um processo conhecido como halving. Entendido o papel dos mineradores, agora é hora de falar do papel dos nós na rede Bitcoin. Bitcoin. Cada nó, denominado na gíria bitcoineira como full node, mantém uma cópia completa da blockchain e recebe e valida cada um dos novos blocos enviados pelos mineradores. Os full nodes são responsáveis tanto por auditar o trabalho dos mineradores, como também garantir a capilaridade da rede. Pois cada full node funciona como servidor e detém a capacidade de receber e propagar as transações transações não ordenadas através da main pool da rede Bitcoin. Essa main pool trabalha como uma memória temporária, em que as transações aguardam o seu ordenamento em um bloco. No próximo vídeo, detalharemos como os usuários interagem com a rede Bitcoin e quais os incentivos econômicos dessa rede. Este vídeo é patrocinado pela BIPA, o primeiro aplicativo brasileiro onde você compra e vende Bitcoin de uma forma muito simplificada. Sua conta é aprovada em poucos minutos e suas compras são executadas em tempo real. É tão fácil que qualquer pessoa com celular pode usar. Você pode programar compras automáticas de Bitcoin, pode usar o app para fazer pagamentos, criar invoices e transferir bitcoins para outras pessoas de forma simples. A BIPA também não cobra taxas de saque. E aí, tá esperando o que para baixar o app e começar a usá-lo? Use nosso link de afiliados para ganhar 5 reais em Bitcoin. O link está no comentário fixado abaixo. Este vídeo foi o resultado da colaboração entre Miles Tales Fox, Baby Oda e Henrique Ellen. Inscreva-se no nosso canal, curta e compartilhe este vídeo. Considere nos apoiar doando alguns satoshinhos. Os endereços das carteiras estão na descrição. Até o próximo vídeo!